Essa é uma iniciativa que mira a prevenção logo no início da vida para proporcionar a devida formação do intelecto, dos valores e dos aspectos mais valiosos para o ser humano. Esse programa se alinha a outros importantes instrumentos normativos que visam assegurar os direitos das crianças como marco legal da primeira infância. Com Criança Feliz, também estamos cumprindo o dever constitucional de assegurar à criança, por exemplo, o direito à vida, à saúde, educação, lazer, cultura, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária. Recentemente, tivemos um encontro aqui em Brasília com gestores estaduais para discutir aspectos como estrutura dos comitês locais que serão a base para os estados e municípios. Esses comitês congregam cinco áreas estratégicas, cidadania, educação, saúde, desenvolvimento social e cultura. E para que dê certo e alcancemos o maior número de crianças, contamos com o apoio e o engajamento de vocês. Hoje, sem sombra de dúvidas, estamos dando exemplo de que quando uma causa é promissora, envolve o futuro do Brasil, ela tem que superar diferenças ideológicas e partidárias. Em um país de dimensão continental como o nosso, somente com a união de forças conseguiremos alcançar todos aqueles que podem usufruir desse programa. Fico contente que os estados, municípios já aderiram ao Criança Feliz. Agora, juntas, temos a missão de encontrarmos formas de mobilização da sociedade. Para isso, devemos chamar instituições e especialistas que podem contribuir e fortalecer o projeto. Hoje, contamos com a presença de alguns desses colaboradores. A doutora Lúcia Braga, da Rede Sara. O senhor Ricardo Paes de Barros, do Instituto Ayrton Senna, muito obrigada. Senhor Eduardo Queiroz, da Fundação Maria Cecília Souto Vitigal, obrigada. Senhora Lívia Lúcia Senna, da Comissão da Primeira Infância do Senado, muito obrigada. Senhor Nick Fabiancic, da ONU, muito obrigada. Senhor Nick, e os representantes do PENUJ no Brasil. É fundamental, senhoras e senhores, o engajamento e o compromisso, não só com Criança Feliz, mas com as causas, sejam elas de natureza pública ou privada. Sejam federais, estaduais, municipais, desde que estejam voltadas à promoção do bem-estar das nossas crianças. O programa vai crescer e se consolidar em 2017 e começa por aqui, nesse encontro. Vamos buscar o máximo possível de adesões nos municípios. O Criança Feliz não é uma política pública que vai gerar resultado a curto prazo. É uma semente que está sendo plantada agora, para que bons frutos sejam colhidos daqui a alguns anos. Quando investimos na primeira infância, estamos, na verdade, assegurando que as próximas gerações tenham um futuro melhor. O de justiça social, que tanto queremos, que tanto buscamos. O Criança Feliz